No Nordeste Mineiro, uma troca de tiros entre uma área de Matagal, na cidade de Almenara, resultou na prisão de uma quadrilha pela Polícia Militar de Meio Ambiente. O grupo é da Bahia e faz parte de uma facção do Sul Baiano. O Fantoni Peço vai contar o caso com detalhe pra gente. Equipes da Polícia Militar foram recebidos a tiros durante um cerco a uma mata onde estava escondida uma quadrilha. Os militares fizeram um cerco e, ao tentar aproximar dos bandidos, foram alvos por disparos de arma de fogo, inclusive de uma metralhadora. O Tenente Hebert Dias tem os detalhes dessa ocorrência. Recebemos uma informação oriunda do nosso centro de comunicações, dando conta que alguns indivíduos tinham embreado fuga para um Matagal. Depois dessas informações, montamos uma patrulha e esses indivíduos, ao perceberem a presença ostensiva da Polícia Militar Ambiental, efetuaram alguns disparos. Com o intuito de preservação da vida, fizemos o revide e uma aproximação tática, onde conseguimos realizar a prisão desses indivíduos e lograr isso na apreensão desse material apreendido. Roberto Tomás, é importante destacar que esses bandidos vieram do sul da Bahia e tentam se estabelecer em todo o Nordeste Mineiro. Mas a Polícia Militar está atenta e aí prevalece aquele acordo da tríplice divisa, Minas, Bahia e Espírito Santo, principalmente Minas e Bahia. É um esforço conjunto da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, no intuito de rechaçar, de impedir que essas quadrilhas tentem se estabelecer ou se estabeleçam no Nordeste Mineiro, especificamente no Vale do Jequitinhonha. Com as imagens de Victor Quifo e Antônio Peço para o Balanço Geral.